Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Erika aqui nessa quarta-feira para mais uma aula. Olha lá nosso calendário, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. E hoje nós vamos finalizar o assunto dos animais antes de fazer uma atividade bem legal na próxima aula. Nós vamos falar dos animais que são utilizados como fonte de alimentação para os seres humanos. Isso mesmo! Animais que é possível de nós comermos. Aqueles animais que são utilizados para alimentação. Você tem ideia de quais animais que são utilizados para alimentação? Ah, eu estou muito curiosa e eu vou descobrir! Eu vou começar com animais aquáticos. Vou começar lá com a pesca. Alguém tem alguma sugestão? Vou trazer uma imagem aqui para vocês. Os peixes! Isso mesmo, pessoal! É através da pesca que nós conseguimos o peixe para nos alimentarmos. Não só o peixe. Outros animais aquáticos também é possível da gente comer camarão. Quem é que gosta de camarão? Pois é, isso mesmo! O camarão também é um animal que nós consumimos, que nós comemos, que vem lá oriundo da pesca também. O caranguejo. Então, peixe, camarão, caranguejo, todos esses animais são fontes de alimentação. Tá bom? Bom, agora nós vamos falar de um animal que eu sei que vocês conhecem. Tá? Eu vou trazer uma foto. Eu tenho duas fotos. Eu vou trazer a primeira foto. Olha lá, animais que servem como alimentação para os seres humanos. Olha lá! A galinha! Isso mesmo! Os frangos e as galinhas. A grande maioria é criada por sua carne ou os ovos. A galinha coloca os ovos e os ovos também são fonte de alimentação para nós. Eu tenho a galinha e o galo. Olha aqui, pessoal! Ó, a galinha e o galo. Que são fontes de alimentação. Quem é que gosta de frango frito? Quem é que gosta de frango assado? Eu gosto muito de frango assado. Agora eu vou trazer um outro animal que eu sei que vocês conhecem, que é um animal que serve para a nossa alimentação. É um animal que vocês têm fama miliaridade. A professora se confundiu aqui toda, hein? Mas é um animal que vocês gostam muito. Eu vou trazer ela aqui. Olha lá, ó. Quem que é essa? Um animal muito importante para nós, hein? É um animal que ajuda na produção de leite. Além da carne, a vaca, ela ajuda porque ela fabrica o leite. E nós também serve como fonte de alimentação para nós, né? Então, olha que legal! Eu gosto muito de churrasco. Quem é que gosta de churrasco? Eu sei que vocês gostam. A professora sabe que vocês gostam. Agora, eu vou trazer um outro animal que é fonte de alimentação também, tá? Que eu sei que vocês gostam, que é o porco. Deixa eu ver se eu tenho a imagem do porco aqui. Ah, a professora não vai ter. Ficou lá na escola. O porco. O porco também, pessoal, ele é uma grande fonte de alimentos para nós, tá? E eu gosto muito de carne de porco. E o porco, além do porco, também tem o bacon, tá? Ele é derivado, tá? Do porco. O bacon, o salame, tudo isso é feito com carne de porco. Olha lá, que curiosidade bacana. Animais que são fonte de alimentação para os seres humanos, tá? Vamos lá? Mais uma. Ovelhas e cabras. Isso mesmo, pessoal. Porque além da lã que nós conversamos, que as ovelhas produzem, os casacos, além da lã, ela também pode ser utilizada, as ovelhas e as cabras, na produção de leite e de carne. Olha lá, quem é que sabia disso? Olha que curiosidade interessante. Agora, eu vou falar de um outro animal, que eu sei que vocês gostam, que é a nossa amiga abelha. Olha lá. Abelha, ela produz o mel e outros milhares de produtos. Então, nós não comemos abelha, lógico que não. Mas a abelha fornece o mel que nós comemos, que eu sei que muitos de vocês gostam. Dá para utilizar o mel, passar o mel no pão. Dá para comer o mel puro quando nós estamos com dor de garganta. Então, a abelha é mais uma fonte de alimentação vinda dos animais. A gente faz esse leque animal humano. Então, a abelha, além do mel, ela produz milhares de produtos. Com o mel, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer produto para passar no cabelo, com mel de abelha, que é muito bom. Dá para fazer produto para passar na pele com mel de abelha. O mel é muito importante porque é um produto muito saudável. É um alimento muito saudável. Então, hoje em dia, a abelha é uma fonte muito importante ali que nos traz alimento. Então, vamos deixar as abelhas trabalharem. Quando vê a abelha por aí, não vamos matar a abelha. Vamos só fugir dela porque ela é muito importante para trazer aí na nossa alimentação. Nossa alimentação aí super saudável por causa das abelhas, pessoal. Então, olha lá. Hoje aprendemos um pouquinho mais. E amanhã, professora, fique ligado. Vai ter uma atividade muito bacana aqui para vocês fazerem junto com a professora. Combinado? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau. Tchau.